Eu creio em Ti Eu creio em Tu, por tudo que já passei Eu creio em Ti, dificuldades enfrentei Eu creio em Tuas maravilhas E são provas existentes que Tu és Deus, és Deus Enviaste o Teu único Filho Para morrer por mim Foi através de Jesus que Te conheci Hoje eu posso dizer Eu creio em Ti És o meu Senhor e Pai Eu creio em Ti Sei que do meu lado estás Eu creio em Tua palavra Em Tuas promessas pra mim Eu creio em Ti Por tudo que já passei Eu creio em Ti Dificuldades enfrentei Eu creio em Tuas maravilhas E são provas existentes que Tu és Deus, és Deus Enviaste o Teu único Filho Para morrer por mim Foi através de Jesus Que Te conheci Hoje posso dizer Hoje posso dizer Eu creio em Ti Enviaste o Teu único Filho Para morrer por mim Foi através de Jesus Foi através de Jesus Que Te conheci Hoje posso dizer Eu creio em Ti És o meu Senhor e Pai Eu creio em Ti Sei que do meu lado estás Eu creio em Tua palavra Em Tuas promessas pra mim Eu creio em Ti Por tudo que já passei Eu creio em Ti Dificuldades enfrentei Eu creio em Tuas maravilhas Que são provas existentes Que Tu és Deus Eu creio em Tuas maravilhas 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 A CIDADE NO BRASIL